A minha amizade com a Elisabeth, a minha aproximação, foi uma coincidência. Eu fazia parte do movimento, mas vivia sempre em Recife. Eu estava em Pernambuco, eu estava na cidade do Recife, saí para um bairro para fazer um negócio. Eu trabalhava com literatura, com equipe, vendendo um fascículo, que uma empresa italiana, carnavela, era escrita nesse fascículo. Eu era responsável por esse trabalho, trabalhava com equipe. Aí, quando é um dia, eu estava num bairro e quando eu saí do trabalho, de uma casa, aí encontrei a Elisabeth com João Pedro Teixeira. Aí, eu, ela, ele tinha ido para lá, para trabalhar numa pedreira. Mas um serviço grosso, sem ganhar dinheiro, eu encontrei esse homem, ela, sem dinheiro, sem nada. Aí eu, e eu não era do partido, mas já conhecia a direção do partido lá. Aí, peguei um dinheiro, pouco que eu tinha na hora, dei a ela, ou a ele, e procurei a direção do partido, levei ela lá, e eles tomaram conta, né? Deram as condições, ela ia voltar para a pessoa. Aí, pronto, fiquei conhecendo a Elisabeth. E fui sendo, mas não ia, eu só vivia mais difícil. Depois, quando eu estava em João Pessoa, eu morava lá, que eu morava lá e cá, eu já estava casado, eu morava perto do 15. Morava perto do 15, numa vila de sargento lá. Era pertinho do 15. Aí, então, eu, quando estava nessa casa, eu já conhecia a Elisabeth há muito tempo, ela tinha três filhos, se dois estavam doentes, eu peguei, levei para lá, para a minha esposa cuidar das crianças. E a Elisabeth estava, ela estava carregada, não podia. Aí, minha esposa cuidou. Aí, quando João Pedro foi visitar, os filhos dele lá, ele conversou comigo, que tinha sido, tomaram um revólver dele, a polícia, só que foi a polícia civil, tomaram o revólver dele, mas depois, deixaram ele em casa e entregaram o revólver. Aí, ele me contou essa história, eu disse a ele, João Pedro, você não usa armado, que é um perigo, você ser muito assórdio, que se andar armado, você é pé, se o polícia quiser, tira-lhe protestado. Você não tinha, olha para reforçar a revólver. Aí, ele, ele chegou, aceitou ficar de cabeça abaixo. Aí, justamente, depois, a Elisabeth veio buscar os meninos, que estavam melhor, e eu fiquei. Foi bem, dessa vez, justamente, aí eu fiz viagem, viajei para o exterior, e quando voltei, passei 60 dias, ou passei 30 dias fora, e azei para o exterior. Quando cheguei, reabilitei o contato com a Elisabeth, aí, Elisabeth estava, família que, fizeram um plano, que queria até assassinar ela, se não fosse o irmão dela, ela tinha sido assassinada. Aí, deixaram, porque a família queria que, ele se casasse, João Pedro, você se casa, mora aqui, mas deixa esse negócio, de liga camponeta, de trabalho rural. Você não precisa disso. Aí, João Pedro, não, não quis. E aí, você fala, aí, pronto, justamente, ficou esse problema, aí, pronto, feito, aí, vem a ditadura, a prisão, prejudicou, todo mundo foi preso, o pessoal que, tomava parte das ligas, meu trabalho era organizar o problema dos trabalhadores. Eu conheço, eu conheço o estado do Nordeste todinho, e a Paraíba, eu visitei todos os engenhos, Pernambuco, para organizar o pessoal. Nesse tempo, um trabalhador rural, não tinha direito de falar, três pessoas juntos, que ele ia preso. era expressamente proibido, a polícia, o Ribeiro, não deixava, porque o Ribeiro, é quem mandava, o Ribeiro, que era, comprou uma patente, dois estes, esse tempo, e era quem mandava aqui. Aí, eu fui perseguido demais, aqui na Paraíba, aí, me mudei, mais para Recife, tinha dado, muito perseguido aqui, eu tão perseguido, que um, um sargento de polícia, uma vez, me chamou, ele não me conhecia, disse, olha, saia dessa área, porque a sua vida está em perigo. A polícia, mesmo, um sargento, no Bahia, disse, saia daqui, passou a temporada fora, aí, justamente, eu saí. Eu era do partido, nesse tempo, eu estava, no partido, mas estava lá, na, na, nessa idade, esse tempo, quem me encontrasse, um policial, um agente, se encontrasse, eu era preso, era preso. Aí, outra coisa, eu no 15, quando estava no 15, preso, aí, eu, encontrei, o João Fuba, no xadrez, e tiraram do coletivo, já faziam 60 dias, que eu estava preso, eu fiz no coletivo, aí, me botaram no xadrez, isolado, só tinha três pessoas, quando cheguei lá, encontrei, o Fuba, o Fuba, encontrei ele lá, aí, conversei com ele, olha, pela experiência, que eu tenho, você vai se saltar, para avisar, e o pessoal, vai lhe seguir, você não vá para casa, porque se você for para casa, você é preso. Aí, ele não tomou o conhecimento, aí, soltou, uns três dias depois, soltou, foi para casa, aí, veio de obedecer, o que eu orientei, ele, foi andar na bicicleta, aí, na igreja, e tal, aí, pegaram ele, pegaram ele, deram uma chuva, é quando pegaram, Pedro Fazendeiro, também, Pedro Fazendeiro, era um cara que vendia, prestação de tecido, aí, chamaram ele, Pedro Fazendeiro, Pedro Fazendeiro, se entregou, encontrou um advogado, fascista, aí, disse assim, eu vou lhe defender, você, vá se entregar, porque, eu, eu lhe defendo, ele caiu na besteira, aí, foi se entregar, a pessoa, aí, pegaram ele, justamente, foi ele, que foi, esse Pedro Fazendeiro, foi assassinado, no tempo de João Pedro, João Pedro, saltaram o ele, dizendo que, ele estava livre, aí, ficaram acompanhando, lá na frente, aí, pegaram ele, levaram para assassinar, para dizer, que ele soltou, foi solto, foi liberdade, aí, saiu, fizeram toda a armadilha, agora, fiquei, sempre, na luta, com o pessoal, aí, quando, a gente, disse que, que era, eu, saí, dessa área, um pouco, eu saí, saí daqui, fui para Fortaleza, passei muito tempo, eu tenho parente lá, fiquei, aí, toda a armadilha, eles fizeram, para me dar fim, eu, um cidadão, que era do exército, vendia, era, espetou da jovem, daquele negócio, que vende, negócio de criança, aí, esse, esse rapaz, disse, olha, eu vou arrumar, você vai, para, vai, para Fortaleza, isso já, outra vez, passei lá, aí, arrumou um carro, se encontrou, me encontrei com ele lá, eu morava em cuidar das armas, já tinha uma casa lá, minha, ainda tem essa casa, aí, disse, eu, espero lá, na Praça da Pedra, um, doze horas, doze, 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 para três, duas, para três, do meio-dia, para três, uma hora, eu desci a pé, peguei o carro dele, para ir para, Fortaleza, de, carro, e eu, eu, eu não aceitei, eu, de fazer o seguinte, eu, eu não, eu não quero, eu agradeço, eu não agradeço, porque, eu, vou ficar mais um pouco aqui, mas, eu, eu resolvi, arrumei, uma passagem, com um crente, que eu, desse tempo, eu, eu trabalhava, numa fábrica, de prato, do carro, eu pedi ele, sair, e fui para, para Fortaleza, um lugar com o outro, aí, quando chegamos, com esse rapaz, de onda, eu peguei ele, na faixa da pedra, aí, então, a gente, peguei o carro, e ele, conversando comigo, quando chegamos, em Solso, ia dar umas cinco horas, aí, esse, esse cidadão, esse rapaz, esse motorista, aí, abriu, a mala do carro, era, umas cinco horas, mais ou menos, o sol, já estava chegando, aí, quando ele, pegou uma, pegou uma estopa, pegou, trouxe uma metralhadora, pequena, uma metralhadora, menor, aí, deu uma rajada, e disse, assim, aí, depois, trancou, pegou essa, pegou a maior, deu, uma outra rajada, aí, disse assim, pegou, disse, olha, eu tenho, minha amiga, eu tenho, uma coleção, disse, muito boa, eu, a pessoa que me deu, disse, que você, podia comprar, ficar, não sei, não pagava agora, ficava depois, quando você pudesse, aí, eu digo, olha, eu não sou guerrilheiro, não sou revolucionário, eu não quero metralhadora, não preciso disso, mas você, não precisa, disse, não, aí, mostra aqui, é da Chequenováquia, você conhece, é a produção do Chequenováquia, aí, justamente, eu não sei, aí, esse rapaz, disse, você vai ficar no hotel, aquele hotel de luxo, em Fortaleza, aí, o rapaz, quando chegou lá, no hotel, disse, eu vou deixar você aqui, o colega, disse, seu amigo, disse, que você podia ficar, e ele aqui, quando viesse aqui, ele pagava, não precisa você pagar, nada, aí, eu digo, não, eu agradeço, não quero não, eu não quero, não quero ficar nesse hotel, não, eu tenho família aqui, eu tenho família aqui, em Fortaleza, aí, eu sei que insistiu, eu digo, não, não quero não, eu queria me deixar lá, aí, não, eu quero não, aí, o cara foi embora, disse, você não quer, então, foi embora, eu fui para um hotel, passei uns 30 dias, um hotel, não, aqueles hotéis, que não precisavam dar o nome, nem nada, tinha muita, lá, esse pessoal que fazia, fazia aquele, aquele trabalho, aí, a história, eu escapei, muitas vezes, porque, resultaram, muitas armadilhas, e essa, essa, essa metralhadora, que esse rapaz, nós mostrou, era feita em cuida das armas, feita em cuida das armas, eu conhecia, o homem, tinha um negócio, que, por certas, estava metralhadora, ele fazia também, esse cara foi até preso, denunciado, foi preso, levado ele, para a fábrica, de fazer metralhadora, uma fábrica, que tem no Brasil, aí, eu não sei, depois, ele, foi só, o carro, ficou com certeza, uma arma, agora, a morte, de negra, Fuba, foi, eles, não obedeceu, pronto, eu, fui, só em Recife, eu fui preso, 27 vezes, eu tenho, o documento, do DOP, o documento, eu tenho, porque, eu nunca assinei, eu, com a polícia, eu apanhei demais, fiquei até, sofrendo da vista, porque, apanhei muito, pancada na cabeça, todo, castigava, eu, nunca assinei, não assinei, só assinei, meu devolvado, não sou burro, o cara fazia a matéria, e deixava, não vem o palmo, só fazia uma lista, assina aqui, eu disse, não assinei, não, não assinei, não assinei, porque, cada, todo, vai ficar desse negócio, aí, eu escapei, aí, foi isso, então, eu, essa reunião, é muito importante, eu, sofria, eu, eu, agora, outra coisa, o Brasil, o Brasil inteiro, fala em Liga Camponesa, agora, só apelindo, a Silemos Fundou, na Praça, na Praça, uma federação das Ligas Camponesas, eu andei, fundei, Liga Camponesa, em todo o bairro, da Paraíba, da cidade, todinha, fundei a Liga Camponesa, agora, eu fiz uma, organizei uma Liga Camponesa, em Santa Rita, registrei no cartório, registrei no cartório, botei no, no índice, lá, no arquivo, eu fiz a redação, e, se eu, precisar, se eu sair, desse, dessa, se eu passar, esse, esse, essa, associação, para uma pessoa, eu, se eu, ele abandonar, se eu tiver, necessidade, me ocupar, não precisam mais fazer reunião, porque, eu, botei na ata, botei na ata, essa lata, essa lata, aí, justamente, assim, lembro, eu ainda, eu vou intimar ele, para, dar um depoimento, porque, ele, foi quem, a, o, o, o Partido Comunista, da Paraíba, tinha muita raiva de mim, eu vim saber disso, quando, eu, eu voltei, me filiei, no Partido da China, e voltei, para Paraíba, em, 1959, eu me mudei, diretamente, para Paraíba, deixei, Pernambuco, eu comecei, a examinar, pela conduta, do Partido das Coisas, que era uma armação, eu já sabia, já, desde, 59, eu já sabia, que ia ter o golpe, com a experiência, que eu tenho, eu já sabia, desse problema, aí, quando eu fui, para, Cuba, para tirar o passaporte, foi um maior problema, aqui na Paraíba, não organizava, eu tive que ir, para Recife, para Passavista, o passaporte, quando eu chego lá, em Recife, eu fui, na delegacia, foi, a esposa, de Julião, ela foi comigo, aí, quando chega, na delegacia, o delegado, que era, era comissário de polícia, lá na delegacia, era delegado, comissário de polícia, aí, disse, eu assim, eu não sei, que uma senhora, tem, coragem, de ajudar, de andar, com um homem, perigoso, na minha cara, aí, chegou, bateu, achava assim, eu não vou, dar, para assinar, esse documento, não, não vou, aí, eu cheguei, perto de Palácio, que era, naquela rua, no Rio, aí, eu fui no Palácio, encontrei, Miguel Arraio, aí, eu cheguei, o governador, o, 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 o policial, não quis assinar, o visto do passaporte, aí, ele chegou, mandou, um bilhete, para o, o rapaz, senhor delegado, o, o, a viagem, do cidadão, Tom Zadanta, é, uma ordem, do governo do estado, né, é uma ordem, do governo do estado, afeta a cidade, da cobertura, quando eu volto, o cara fechou, e o que ficou, não, tinha chave, ele trancou a chave, e levou, aí, ele disse, o que estava lá, disse, amanhã, o senhor pode viajar, me dê o endereço, onde pode ficar, e eu mando, imediatamente, o primeiro, o primeiro avião, eu mando, eu dei, aí, quando foi, de 11 horas, eu estava, onde eu tinha deixado, aí, encontrei, uma mensagem, eu viajar, viajar, ir lá, ela, ali, na Argentina, no, lá, estavam os documentos, aí, pronto, eu fui lá, peguei o documento, viajei, no dia seguinte, para o Rio de Janeiro, ainda passei, dois dias lá, ou três no Rio, aí, justamente, veio o avião, levou a delegação, latino-americana, sobrinha, nessa casa, 380 pessoas, avião novo, a primeira vez, ainda tinha, veio até o, o, o russo, para transmitir, para o português, e, e outra língua, aí, pronto, aí, fez a viagem, pronto, quando eu volto, da viagem, justamente, eu fui, encontrei a Cislemo, aí, eu disse, quando é, eu quero, fazer uma reunião, com o, você não é do partido, mas, faz tudo, quando ele manda, eu quero que, fazer uma reunião, para prestar conta, da minha viagem, que eu fui, convidado, pelo Ministério, da Reforma Agrária, de Cuba, fui, convidado, para, o, 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 a Reforma, de Cuba, aí, pronto, o resultado, fiz uma reunião, quando chegou lá, assim, de gente, veio, aí, previnei, 40 pessoas, um, um caminhão, que eu mandei, urgente, para botar lá há uma associação que a gente fez associação das ligas camponesas de frente daquela assembleia quando ela assembleia ali na faça-feira da América e um prédio aí que a gente alugou para botar o conselho das ligas camponesas aí outra coisa eu o partido não sei de danado de oito em oito em quinze em quinze dias o companheiro Teixeira me ajudou eu ia para a zona rural para levar, pegar camponeio para levar para ir para a guerrilha eu não sei eu ia trazer esse pessoal esse jovem não tomava nome de ninguém entregava um rapaz quando chegava eu e Teixeira ia buscar esse pessoal da zona rural da alocação do carro ia deixar o carro levava, levava, levava tinha um rapaz chamado Adato Freira que ele era presidente estadual das ligas camponesas tinha até presidente do Brasil todinho tinha um coronel do exército que fazia parte também é uma armação danada comecei a desconfiar aí então o problema da liga todo mundo falava falava em liga camponesa até o governo dos Estados Unidos queria vir para ver os falados da liga agora ninguém registrou só botou apelido agora eu registrei Santa Rita no cartório agora fui por fim com a polícia e outro tinha na sede da liga camponesa tinha toda a documentação do o exército quando invadiu lá invadiu a polícia o exército e levou tudo aí outra coisa um rapaz que se fazia de meu amigo tinha um agente de pegar mercadoria para redistribuir ele que fez de meu amigo e chegou ele tinha um hábito de colecionar arma de fogo aí chegou um mosquetão novinho e me deu de presente eu disse eu quero esse negócio eu disse não você guarda em casa e tal entendeu cheguei peguei esse mosquetão na perseguição de Elizabeth Teixeira que ela ficou perseguida aí ficou na casa não quis sair da casa que ficava lá aí eu peguei falei com os camponeses os companheiros faziam plantão você se lembra disso né Elizabeth ela se lembra né fazia plantão lá eu dei o mosquetão aí lança ela aí ficou ficou Elizabeth a família a família dela do pai e os latifundiários que apoiava a família que é amigo da família queria até assassinar ela queria falar se não fosse o irmão dela ela tinha sido assassinada a mão do pai dos irmãos só um irmão dela que não aceitava como era o nome dele seu irmão que não queria o seu irmão você tinha um irmão aí vem todas as consequências agora Elizabeth eu procurei ajudar encontrei Elizabeth no Recife uma vez toda vez ela estava ferreada demais sem saber o que fazer tinha sido não queria não tinha disputo ela não queria mais era aí a sorte que eu encontrava ela aí um caminhão um cidadão com caminhão aí eu conhecia ele aí pedia pedia ele para levar Elizabeth que ela queria ir fugir que ia para um canto aí eu dei um pouco de dinheiro e ela foi Elizabeth foi foi embora passou Obrigado. A construção foi essa, eu procurei sempre ajudar a Elizabeth, era uma construção difícil, eu tinha uma fábrica de plástico e bolsa, aí de 15 em 15 dias eu mandava levar uma sacola grande e uma feira para a casa dela. Eu mandei, tudo do meu, tudo do meu, eu nunca precisei tirar, porque eu era um homem que tinha dinheiro, eu trabalhei, nunca quis emprego, eu trabalhei só 13 meses numa fábrica de plástico, porque o companheiro pediu, mas eu sempre fiz negócio, sempre fiz negócio. Eu era um homem que fiz uma economia, comprei, comprei 50 ou 100 mil ações da Petrobras, eu tinha certeza que a riqueza maior do mundo era ser o petróleo, a Petrobras. Aí, aí eu concluí, pronto. Eu quero agradecer a... Julião, você conheceu? Julião, você conheceu? Chico Julião? Julião, meu amigo, conta aí. Conheci Francisco Julião, Julião, era meu amigo pessoal, apesar das consequências, eu conheci Chico Julião, quando ele se formou de advogado, a primeira coisa que ele pediu a mim para fazer, eu digo, eu queria que você fizesse, me ajudasse, eu estou convidado para fazer, eu estou convidado para fazer uma convenção dos comerciantes, ia fazer uma convenção do sindicato dos comerciantes de Pernambuco. Eu digo, está certo, aí eu fui, aí eu fiz a convocação do povo, de acordo com o estilo, de tanto que não viesse, fazia. Aí, então, eu fiz a convocação, mas, rapaz, não deu, deu quatro pessoas. O pessoal não queria reunir. Ela reuniu de nada, ninguém reunia. Só a Ziga Camponesa, que eu eduquei em Santa Rita, passei, estou de em Recife, Pernambuco, Pernambuco, de uma pessoa. Até na Bahia, eu tive umas duas vezes, ajudei também, eu fundei Liga Camponesa e Caxias, com o apoio do nome da Caça Preta. Eu fundei Liga Camponesa e Caxias também. Quando eu andei, está pedindo do ele. Aí, de forma que, eu quero pedir desculpa pela, pela, apassão, vocês sabem, não sei. Obrigado por isso, sou tolerado. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar aqui, né, com os agradecimentos a todos vocês que compareceram, pedindo o apoio da Prefeitura de Itapé, principalmente aqui da diretora do colégio, que recebeu muito bem, deu todo o apoio para que aconteça essa audiência, né? A presença do deputado do Izerundina, de todos os nossos convidados, é Ofélia Amorim, é a Cis Lemos, Neide Araújo, dona Elisabeth, Antônio Dantas, convidar vocês para a próxima audiência pública, será no dia 6 de agosto em Campina Grande, 6 de agosto em Campina Grande, com pessoas que foram torturadas em granjas privadas, que tinha lá em Campina Grande, né? Então, 4 pessoas que foram torturadas nessas granjas, irão prestar depoimento em Campina Grande no dia 6 de agosto. Então, e também dizer a vocês, quem não sabe ali, tem um site da comissão, www.cev.pd.gov.br Então, no site da comissão, vocês vão ter a notícia do dia a dia, do que está acontecendo na Comissão Estadual da Verdade. Sim, também a gente vai, o pessoal que está convidado, para ir no memorial João Pedro Teixeira, fazer uma visita, encerrando essas atividades de hoje, agora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.